A T A T A T A T Circa 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 Examinar 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 Enquanto 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 Adolescente 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 Aparecer 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 Superfície 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 Ervilha 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 Poluir-se 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 Luta 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 Até 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 Cerca 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 Examinar 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 Enquanto 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 Adolescente 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 Aparecer 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 Superfície 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 Ervilha 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 Poluir-se 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 Luta Luta TIGELA 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 FIO 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 Educar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Importante 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 Aguentar 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 Intentar 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 Dobra 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 Tecnologia 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 Fêmea 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 Tigela Tigela Fio Fio Educar Educar Em dobro Em dobro Importante Importante Aguentar Aguentar Intentar Intentar Dobra Dobra Tecnologia 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 Fêmea 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 Clar 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 Morto 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 Farme forma forma soma 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 castelo 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 líquido 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 devo 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 coisa 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 arrepender 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 grau 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 claro colar morto 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 forma forma soma 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 castelo 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 Coisa Arrepender Arrepender Grau Grau Provável 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 Porto 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 Transporte 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 Vista 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 Junts Junts Junte-se Acho 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 Animado 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 Voar 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 Universo 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 Confortável 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 Provável Provável Porto Porto Transporte Transporte Vista 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 Junte-se Junte-se Acho 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 Animado Animado Voar 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 Universo 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 Confortável 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 Grosso 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 Diminuir 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 PALÁCIO 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 JÚNIOR 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 SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE BASTANTE 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 FALSO 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 TERRAMO 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 CORREDOR 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 Pissageiro 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 Grosso Grosso Diminuir Diminuir Palácio Palácio Júnior Júnior Sempre que Sempre que Bastante Bastante Falso Falso Ramo Ramo Corredor 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 Pissageiro Pissageiro Carregar 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 Força 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 Desperdício 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 Espaço 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 Diabo 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 Pena Opinião 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 Ocorrer 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 Médio 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 Fornecem 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 Carregar Força Força Desperdício Desperdício Espaço 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 Diabo 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 Pena 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 Opinião 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 Compor 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 Fresco 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 Ganhar 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 Cotovelo 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 Visão 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 Asa 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 Trabalho 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 região perdoar adulto 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 compor fresco ganhar ganhar cotovelo visão visão asa asa trabalho trabalho região região perdoar adulto adulto comunidade 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 joalharia 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 dúvida 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 mês 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 palco 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 travesseiro 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 acidente 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 personagem 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 Certo 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 Tender 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 Comunidade Comunidade Joalharia Joalharia Dúvida Dúvida Mês Mês Palco Palco Travesseiro Travesseiro Acidente Acidente Personagem Personagem Certo Certo Tender Tender Alma 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 Curso 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 Sessão 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 Calor 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 Diário 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 Interesse Célula 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 Esforço 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 Aeronave 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 Batida 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 Alma Alma Curso Curso Sessão Sessão Calor Calor Diário Diário Interesse Interesse Célula Célula Esforço 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 Aeronave Aeronave Batida 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 Borracha 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 Escavação 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 Concha 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 Aposta 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 Capacidade 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 Unidade 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 Caridade 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 Doença 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Borracha Borracha Excavação Excavação Trovão Trovão Concha Concha Aposta Aposta Capacidade Capacidade Unidade Unidade Caridade Caridade Doença 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 Em vez de Em vez de Em vez de Capaz 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 Humor 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 Suceder 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 Produzir Produzir Parece Pérez 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 Dentro 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 Defender 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 Acordado 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 Empresa 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 Ferro 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 Humor Suceder 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 Produzir Produzir Parece 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 Dentro 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 Defender 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 Acordado 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 Empresa Empresa Ferro Ferro Cliente 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 Complexo 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 Desafio 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 Cheveiro 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 Casal 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 Nós 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 Perdão 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 Masculino 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 Com Cliente 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 Complexo 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 Desafio 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 Perdão Ponte Ponte Masculino Masculino Fócu Fócu Fechar 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 Geração 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Corrida 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 Compra 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 Frente 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 Aventura 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 Tesouro 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 Recuperar 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 Sobrinha, sobrinha, fechar, fechar, geração, geração, em vez, em vez. Corrida, corrida, compra, compra, frente, frente, aventura. Aventura, tesouro, tesouro, recuperar, recuperar. Sobrinha, 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 ordem, 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 pia. Pia, pia, pia. Evitar, 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 evitar. Lógico, 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 lógico. Memória Equilibrar 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 Jornal 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 Perfeito 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 Equal 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 Dificilmente. Ordem. Ordem. Pia. Pia. Editar. Editar. Lógico. Lógico. Memória. Memória. Equilibrar. Equilibrar. Jornal. Jornal. Perfeito. Perfeito. Igual. Igual. Dificilmente. Dificilmente. Lidar. 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 Periódico. 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 Informar. Informares 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 Agulha 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 Fronteira 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 Amgrontage 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 Vos 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 Comparar 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 Desejo 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 Momento 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 Lidar Lidar Período 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 Informares 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 Agulha Agulha Fronteira 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 Amgrontage 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 Vos 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 Comparar 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 Desejo Desajo Desejo Momento momento despertar 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 autor 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 vizinho 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 exército 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 pálido 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 balanço 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 empregar 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 ao longo ao longo ao longo ao longo charme 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 melhores 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 despertar 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 autor autor todo. Vizinho. Vizinho. Exército. Exército. Pálido. Pálido. Balanço. Empregar. Empregar. Ao longo. Ao longo. Charme. Charme. Melhor. Melhor. Amplo. 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 Murciaria. 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 Euvento. 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 Tendência. 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 Função Elogio 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 Complicado 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 Relaxar 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 Deslizar 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Amplo 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 Morciaria Morciaria Evento Evento Tendência Tendência Função Função Elogio Elogio Complicado Complicado Relaxar Relaxar Deslizar Pedir Empostado Pedir Empostado Pipa 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 Quisar 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 Rota 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 Sofra 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 Multidão 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 Dúzia 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 Tertaruga 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Clima. 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 Tampa. 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 Pipa. Pipa. Caçar. Passar Rota Rota Sofra Sofra Multidão Multidão Dúzia Dúzia Tartaruga Tartaruga Duas vezes Duas vezes Clima Clima Tampa Tampa Atrás 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 Rabo 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 Névoa 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 Acertar 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 Ganho 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 Admirar 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 Especial 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 Culpa 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 Proveja 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 Mentira 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 Atrás Atrás Rabo Rabo Névoa Acertar Acertar Ganho Ganho Admirar Admirar Especial 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 Culpa Culpa Proveja Proveja Mentira 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 História 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 De repente De repente De repente De repente Rápido 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 Considerar 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 Cultar 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 Sotaque 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 Diligente Diligente Coveniente 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 Sangue 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 Coveniente 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 De repente De repente Rápido Rápido Considerar Considerar Clutar Sotaque Sotaque Diligente Diligente Conveniente Conveniente Sangue Sangue Querida Querida LATIZO 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 MÚSCULO 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 Prazer Repetir 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 Culpado 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 Limora 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Alarme 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 Dobrar Dobrar Latido Latido Falhou Falhou Músculo 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 Prazer Prazer Repetir Repetir Culpado CulENT CulENT Há Fílpado Colent Há D Commission Demora Ao lado Ao lado Alarme Alarme Exato 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 Perambular 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 Resistente 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 Custo 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 Contratar 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 Cebola 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 Ej 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 Intigaar 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 Enterrar Claro 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 Fanta Clica Custa Custa Cusa O Sino Custa Custa Exato Exato Perambular Perambular Resistente Resistente Custo Custo Contratar Contratar Cebola Cebola Em Em Enterrar Claro 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 Que diz respeito Que diz respeito A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Antepassado 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Possivelmente 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 Comprimido 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 Através 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 Desastre 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 Vivo 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 Compartilhar 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 Reunçar 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 A não ser que A não ser que Antepassado Antepassado Em linha Rita Em linha Rita Possivelmente 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 Comprimido 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 Através Através Desastre 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 Vivo 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 Compartilhar Compartilhar Reunçar Reunçar Causa 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 Apesar 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 Filme 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 Juste 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 Corrigir 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 Segue 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 Previsão 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 Segredo Publicum Publicum Diretor Causa Apesar Apesar Filme Filme Justo Justo Corrigir Corrigir Segue Segue Previsão Previsão Segredo Segredo Publicum Publicum Diretor Diretor Conquistar 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 Honra Personalizadas Surdo 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 Folha 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 Solo 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 Expressar 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 Deveria 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 Escobo 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 Esfregar 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 Conquistar Conquistar Honra Honra Personalizadas Personalizadas Surdo Surdo Folha Folha Solo Solo Expressar Expressar Deveria Deveria Escopo Escopo Esfregar Esfregar Gramática 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 Cansado 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 Capitão 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 Necessário 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 Independente Capítulo 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 Meção 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 Lama 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 Surpresa 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 Riqueza 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 Gramática Gramática Cansado Cansado Capitão Capitão Necessário Necessário Independente 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 Capítulo Capítulo Menção Menção Tem dias Depressão Meção Tem 25 minutos Lama Lama Surpresa Lama 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 Surpresa 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 Riqueza Aluno 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 Mensagem 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 Unha 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 Viver 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 Levantar 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 Salve 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 Departamento 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Lacuna Levantar Lacuna 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 Solta 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 Solta. Aluno. Aluno. Mensagem. Mensagem. Unha. Unha. Viver. Levantar. Levantar. Salve. Salve. Departamento. Departamento. Em voz alta. Em voz alta. Lacuna. Lacuna. Solta. Solta. IMPORTAM. 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 Romance Propriedade 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 Princípio 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 Teto 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 Nenhum 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 Turção 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 Funcionários 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 Montanha 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 Junção 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 Importam Importam Romance Romance Propriedade Propriedade Princípio Princípio Teto Teto Nenhum Nenhum Torção Torção Funcionários Funcionários Montanha 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 Junção Junção Torre 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 Medo 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 Chorar Aceita Sinto-as Nativo 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 A principal A principal A principal A principal Conversação 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 Cidadão 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 Depressivo 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 Torre 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 Medo Medo Chorar 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 Aceita 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 Simples 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 Nativo 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 A principal A principal A principal Conversação Conversação Cidadão 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 Depressivo 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 Escriturário 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 LÍNGUA ESCORREGAR 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 CAMPO 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 VÁSICO 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 PRÓPRIO 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 ELEGIR 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 Difundido. Comum. 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 Completo. 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 Escriturário. Escriturário. Língua. Língua. Escorregar. Escorregar. Campo. 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 Básico. Básico. Próprio. Próprio. Eleger. Eleger. Difundido. Difundido. Comum. Comum. Completo. Completo. Arco. 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 Gesto. 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 Diário. 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 Aplique 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 Reclamar 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 Aplique 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 Nem Nem Convite 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 Pulmão 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 Isame 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 Arco Arco Gesto Gesto Diário Diário Aplique Aplique Reclamar Reclamar Apertar 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 Nem Nem Convite Convite Pulmão 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 Exame 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 Documento 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena? Pote 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 Importar 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 Tôr 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 Honesto 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 Cancelar 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 Tubarão 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 Retorna 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 O O O O Documento 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Pote 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 Importar 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 Tôr 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 Honesto 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 Tôr Honesto Cancelar Cancelar Tubarão Tubarão Retorna Retorna Ou Ou Trilho 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 Preferires 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 Barmeiro 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 Realizar 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 O suficiente 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 Val 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 Militares 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 Objetivo 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 Acontecer 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 Trilho Trilho Preferir Preferir Barbeiro Barbeiro Realizar Realizar O suficiente O suficiente Frase Frase Val 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 Militares 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 Objetivo 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 Acontecer 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 Convidado 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 DOR 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 VÃO 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 ADURMECIDO 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 GUARDA 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 EXPLICAR 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 LÁDRA-O 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 LOCO LEV 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 CONVIDADO 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 SUPERIOR SUPERIOR DOR DOR VÃO 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 ADURMECIDO 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 GUARDA GUARDA EXPLICA EXPLICAR 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 LÁDRA-O 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 LOCO 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 LEV 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 DEVICAR 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 Dedicar. Durante. 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 Massivo. 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 Natureza. 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 Inferno. 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 Poema. 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 Cumprimento. 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 Péu. 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 Graduado 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 Divicar Divicar Durante Durante Massivo Massivo Natureza Natureza Inferno Inferno Poema Poema Comprimento Comprimento Pelo Pelo Gritar 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 Graduado Graduado Excitar-se 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 Vista 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 Paciente 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 Cintura 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 Projeto 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 Companheiro Companheiro Colhaita 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 Preço 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 Sambedoria 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 Excitar Excitar Lista Lista Paciente Paciente Cintura 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 Projeto 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 Competir 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 Companheiro Companheiro Colheita 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 Preço Preço Sabedoria Sabedoria Lá 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 Salto 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 Osso 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 Casamento 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 Operar 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 Contrast 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 Sussurro 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 CHEFE CHEFE DEPENDER 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 LÁ SALTO SALTO OSSO CASAMENTO CASAMENTO OPERAR OPERAR CONTRASTE CONTRASTE SUSSURRO SUSSURRO FLUXO FLUXO CHEFE CHEFE DEPENDER 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 NOTA 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 AMPLIA 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 RESÃO 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Descrever 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 Talento 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 Prejuízo Prejuízo Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Reparar 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 De várias De várias De várias De várias De várias Nota Nota Ampla 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 Razão Razão A floresta A floresta Descrever 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 em outro lugar em outro lugar reparar reparar de várias de várias exercício 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 obedecer 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 perfeito 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 taxa 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 utile util utile utile Dívida 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 Aceitar 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 Derramar 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 Nervoso 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 Uniform 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 Obedecer Obedecer Perfeito Perfeito Taxa Taxa Útil 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 Dívida 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 Aceitar Aceitar Derramar 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 Nervoso 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 Uniforme Uniforme Cibonete 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 Orgulhoso 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 Multiplicar 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 Marca 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 Impressionar 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 Geral 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 Semente 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 Antigo 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 Plação 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 Partida 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 Cibonete Cibonete Orgulhoso Orgulhoso Multiplicar Multiplicar Marca 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 Impressionar 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 Geral Geral Semente 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 Antigo 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 Plação 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 Partida 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 Deserto 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 Entroduzir introduzir 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar planeta 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 alguzão 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 classificação 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 aço 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 dicionário extensão 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 pressione pressione deserto 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 introduzir introduzir algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar planeta 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 algodão 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 classificação 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 aço 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 dicionário 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 extensão 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 pressione pressione fundição 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 prêmio 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 Aconselhar 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 Auxiliar 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 Resolver 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 Segue 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 Golpe 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 Altura 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 Congelar 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 Respeito 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 Fundição Fundição Prêmio 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 Aconselhar Aconselhar Auxiliar Auxiliar Resolver Resolver Segue Segue Golpe Golpe Altura Congelar Congelar Respeito Respeito Lembrar 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 Escravo 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 Real 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 Reduzir 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Ordonar Ordunar Ordonar Ordunar 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 FUNDO EVITAR 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 GRANDE 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 INSETO 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 LEMBRAR LEMBRAR ESCRAVO ESCRAVO REAL REAL REDUZIR 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 QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO ORDONAR ORDONAR FUNDO 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 EVITAR 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 GRANDE GRANDE INSETO 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 TERRIVEL 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 VASO 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 TOGÉ SERVIR SERVIR CONTULO 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 FAVOR 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 Voto 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 Adicionar 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 Situação 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 Tradição 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 Terrível Terrível Vazo Vazo Servir Servir Contudo Contudo Favor Favor Voto 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 Recioso Recioso Adicionar Adicionar Situação 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 Tradição Tradição Concertar 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 Guaje Gás 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 Fortuna 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 Diferente 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 Experimentar 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 Cadeia 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 Lavenderia 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 Espalhar 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 Ferramenta 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 Alvo 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 Concertar Concertar Guaje Guaje Fortuna 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 Diferente Diferente Experimentar Experimentar Cadeia 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 Ferramenta Alvo Alvo Divertires 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 Registro 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 Febre 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 Patrão 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 Exibição 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 Advertir Enganar 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 Piloto 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 Anunciar 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 Comércio 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 Divertir Divertir Registro Registro Febre 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 Patrão Patrão Exibição Exibição Advertir 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 Enganar Enganar Piloto Piloto Anunciar Anunciar Comércio Comércio Contra 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 Significar 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 Tempestade 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 Moeda 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 Resultado 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 Chão 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 Selvagem 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 Calma 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 Preguiçoso 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 Coragem 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 Contra Contra Significar Significar Tempestade Tempestade Moeda Moeda Resultado Resultado Chão Chão Selvagem Selvagem Calma 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 Preguiçoso Preguiçoso Coragem Coragem Suave 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 Vantagem 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 Poder 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 Resposta 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 Paz 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 Juventude 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 Remover Consultório 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 Suave Suave Vantagem Vantagem Poder Poder Resposta Resposta Guerra Paz Paz Entrada Entrada Juventude Juventude Remover Remover Consultório Consultório Forno 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 Empréstimo 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 Cruz 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 Falta 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 Local 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 Repolho 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 Habilidade 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 Excelente 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 Maçante 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 Inteligente 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 Forno Forno Empréstimo Empréstimo Cruz Cruz Falta Falta Local Local Repolho Repolho Habilidade Habilidade Excelente 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 Maçante Maçante Inteligente Inteligente Estômago 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 Possível Possível Brigo 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 Sr. 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 Relação 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 Mastigaço 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 nível meio ambiente meio ambiente menor 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 estômago possível 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 perigo perigo senhor senhor silêncio relação relação mastigas mastigas nível nível meio ambiente meio ambiente meio ambiente menor menor violento 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 altamente 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 índice 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 Ninho Arma 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 Prisão 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 Envergonhado 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 Fábrica 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 Estrutura 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 Combustível 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 Abelhente Batalhante Laud integrity Altamente Índice Índice Ninho Ninho Arma Arma Prisão Prisão Envergonhado Envergonhado Fábrica Fábrica Estrutura Estrutura Combustível Combustível Lixo 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 Educado 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 Remédio 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 Enveja Enveja Inveja 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 Solteiro 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 Física 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 Conduzir 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 Molhado 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 Provar 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 Viajem 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 Viagem Lixo Lixo Educado Educado Remédio Remédio Inveja Inveja Solteiro Solteiro Física Física Conduzir Conduzir Molhado Molhado Provar Provar Viagem Viagem Gerite 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 Providenciar 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 Eltrónicos 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 Espero. 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 Desaparecer. 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 Todo. 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 Secretário. 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 Ansioso. 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 Seguro. 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 Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro Dinheiro Gerir Gerir Providenciar Providenciar Electrónicos Electrónicos Espero Espero Desaparecer Desaparecer Todo Todo Secretário Secretário Ansioso Ansioso Seguro Seguro Dinheiro Dinheiro Comparecer 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 Farinha 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 Crescer 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 Inventar 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 Justa 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Degrau 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 Maneira 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 Picante 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 Movimento 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 Comparecer Comparecer Farinha 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 Crescer Crescer Inventar Inventar Justa 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Degrau 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 Maneira 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 Picante 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 Movimento 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 Ácido 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 Marinha 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 Verdade Templo 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 Bravo 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 Plano 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 Ferver 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 Preparar 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 Gosto 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 Gigante 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 Ácido Ácido Marinha Marinha Verdade Verdade Templo Templo Bravo Bravo Plano Plano Ferver Ferver Preparar Preparar Gosto Gosto Gigante Gigante Mente 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 Confundir 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 Março 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 Ninguém 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 Mobília 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 Quadra 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 Peça 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 Pou 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 Respiração 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 Mente Mente Confundir Confundir Março 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 Ninguém 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 Médico 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 Mobília 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 Quadra Quadra Peça 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 Pou Pou Respiração Respiração C C C C Juiz 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 Alegria 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 Solto 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 Aumentar 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 Subir 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 Contato 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 Reis 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 Experiência 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 Afeiçoado 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 C C C Juiz 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 Alegria Alegria Solto 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 Aumentar 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 Subir 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 Contato 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 Reis 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 Experiência 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 Afeiçoado 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 Tiro 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 Trimestre 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 Pressa 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 Um olhar Um olhar Um olhar Um olhar Variar 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 Conectar 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 Prazo 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 Oceano 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 Arrumado 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Tiro Trimestre Trimestre Pressa Pressa Bombear Bombear Variar Variar Conectar Conectar Prazo Prazo Oceano Oceano Arrumado Arrumado De acordo com De acordo com Brilho 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 Curioso 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 Oficial 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 Difícil 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 Pó 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 Palistra 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 Senhor, cura, 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 cura. Pelosos, 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 Pelosos. Propósito, Propósito, Propósito. Propósito, Brilho, Brilho. Curioso, Curioso. Oficial, Oficial. Difícil, Difícil. Pó, Pó. Palestra, Palestra. Senhor, Senhor. Cura, Cura. Pelosos, Pelosos. Propósito, Propósito. Reunir. 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 Relatório. 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 Amarbo. 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 Reunir. 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 Carteira Tarefa 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 Azidar 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 Batalha 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 Reunir Reunir Relatório Relatório Exportar Exportar Amarbo Amarbo Oferta 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 Raramente Raramente Carteira Carteira Tarefa 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 HOSPEDEIRO ONSIOSO 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 ABAIXO 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 TOSSE 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 PREDIR-SE 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 PROBLEMA 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 MILHÃO 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 LINHA 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 REDAÇÃO 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 BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO HOSPEDEIRO 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 ONSIOSO �O ONSIOSO MAISOSO ABBAIXO 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 TOSSE TOSSE Perder-se Perder-se Problema Problema Milhão Milhão Linha Linha Redação Redação Bate-papo Bate-papo Erro 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 Sociedade 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 Edmitem 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 Arma de fogo Arma de fogo. Insistir. Mistério. 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 Refeição. 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 Caminho. 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 Exceto. 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 Erro. Erro. Sociedade. Sociedade. Admitem. Admitem. Arma de fogo. Arma de fogo. Anjo. Anjo. Insistir. Insistir. Mistério. 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 Exceto. Abençoe. 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 Acreditam. 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 Roubar. 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 Envolver. 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 Acima. 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 Aviante. 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 Pauzinho. 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 Provista. 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 Lançar 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 Sei 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 Abençoe Abençoe Acreditam Acreditam Roubar Roubar Envolver Envolver Acima Acima Aviante Aviante Pauzinho Pauzinho Revista Revista Lançar Lançar Sem 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 Sair 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 Entre 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 Imposto 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 Orar Internacional 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 Tentativa 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 Sincero 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 Chateado 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 Além 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 Costa 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 Sair 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 Entre Entre Imposto 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 Orar Orar Internacional 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 Tentativa 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 Sincero Sincero Chatiap Chatiap Além Além Costa Costa Droga 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 Vergonha 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 De fato De fato De fato De fato Padronizar 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 Derrotten 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 Herói 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 McLare Slutar 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 Tímido Peso 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 Queimar 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 Droga Droga Vergonha Vergonha De fato De fato Padronizar Padronizar Derrota Derrota Herói Herói Solitário Solitário Tímido Tímido Peso Peso Queimar 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 Crepintário Crepintário Carpinteiro Carpinteiro Rocha 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 Orgulho 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 Superar 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 Discutir 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 Breve 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 Amostra 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 Formato 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 Sentido 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 Colina 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 Carpinteiro Carpinteiro Rocha Rocha Orgulho Orgulho Superar Superar Discutir Discutir Breve Breve Amostra Amostra Formato Formato Sentido Sentido Colina Colina Exemplo 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 Destruir 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 Grampo 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 Abito 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 Ceremonia 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 Otru 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 Ceren Embrulho 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 Temperatura 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 Nação 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 Exemplo Exemplo Destruir Destruir Grampo Grampo Hábito Hábito Ceremonia Ceremonia Outro Cronograma 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 Embrulho Embrulho Temperatura 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 Nação Nação Cumprimentar 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 Efeito, 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 efeito. Gruçairo, guia, guia, guia. Imagina, 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 imagina. Lidar com, eumentar. Eumentar, eumentar. Eumentar, eumentar. Vista, vista. Vista, vista. Vista. Humano, humano, humano. Humano, humano. Humano, cumprimentar. Cumprimentar, cumprimentar. Trigo, trigo. Efeito, efeito. Grosseiro, grosseiro. Guia, guia. Imagina, imagina. Efeito, 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 e Humano Esturo 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 Grês 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Idiota 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 Jurar 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 CONSISTE 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 A FUTURO A FUTURO GREVE GREVE DESDE-Á DESDE-Á IDIOTA JURAR JURAR TRANCAR TRANCAR TROCA TROCA DURIDO DURIDO CONTA CONTA CONSISTE CONSISTE COMUNICAR 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 POUSADA 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 ATIVO 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 ALEM DISSO SOMBRA 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 MACONHA 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 POUPOUCO 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 Por pouco Presente 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Perda 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 Comunicar Comunicar Posada Posada Ativo Ativo Além disso Além disso Sombra Sombra Maconha Maconha Por pouco Por pouco Presente Presente Assim sendo Assim sendo Perda Perda Imagem 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 Academia 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 Facdo Facdo Facto 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 Selecionar 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 Conjunto 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 Prata 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 Tal 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 Especialmente 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 Garganta Garganta Concentrado 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 Imagem Academia Academia Facto Facto Selecionar Selecionar Conjunto Conjunto Prata Prata Tal Tal Especialmente 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 Garganta Garganta Concentrado Concentrado Secu 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 Cultura 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 Aldeia 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 Montante Montante Entrar 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 Eletric Eletricum Eletricum Alha Eletricum Eletricum Universidade Truque 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 Imenso 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 Pertencer 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 Século Século Cultura Cultura Aldeia Aldeia Montente Montente Entrar Entrar Elétricum 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 Universidade 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 Truque 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 Imenso Imenso Pertencer 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 Fumaça 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 Ângulo 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 Tarifa 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 Lei 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 Média 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 Iumento 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 Ilha Ilha Ile Ilha 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 Bahia 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 Pólo 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 Inferior 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 Fumaça Fumaça Ângulo Ângulo Tarifa Tarifa Lei Lei Média Média Elemento Elemento Ilha 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 Bahia Bahia Polo Pólo Inferior 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 Cerebro 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em A figura A figura A figura A figura valor um negócio um negócio ponto 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 permanecer 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 conter 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 tribunal tribunal cérebro cérebro sujeito confiar em confiar em a figura a figura valor valor um negócio um negócio um negócio ponto ponto permanecer 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 conter conter Crio 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 Tener 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 Escalar 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 Área 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 Machucar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Permitir 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 Águia 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 Juanda Juanda Renda 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 Limitais 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 Crio 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 área machucar machucar aviso prévio aviso prévio permitir permitir águia águia renda renda limitar limitar liberdade 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 pouco 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 liberar 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 pacotes 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 casar 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 estranho 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 assim com a cabeça acendo com a cabeça acendo com a cabeça acendo com a cabeça relativo 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 receber 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 transmissão 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 liberdade Liberdade Pouco Pouco Deliberar Deliberar Pacote Pacote Casar Casar Estranho Estranho Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Relativo Relativo Receber Receber Transmissão Transmissão Borboleta 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 Seu 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 Semeante 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 Sério 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 Araia 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 Promessa 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 Carvão 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 Exigem 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 Solidou 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 Maravilha 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 Borboleta Borboleta Seu Seu Semeante Semeante Sério Sério Areia Areia Promessa Promessa Carvão Carvão Exigem Exigem Solidou 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 Maravilha Maravilha Perceber 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 Ainda 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 Andorinha 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 Campanha 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 União 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 Instante 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 Vela 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 Rastrear 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 Muito 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 Nomear 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 Perceber Perceber Ainda Ainda Andorinha 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 Campanha Campanha União União Instante 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 Vela Vela Rastrear Rastrear Muito 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 Nomear Nomear Concurso 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 Proteger 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 Reforma 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 Sobrinho 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 Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Salário 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 Estrangeiro 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 Dividir 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 Manga 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 Ataque 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 Concurso Concurso Proteger Proteger Reforma Reforma Sobrinho Sobrinho Faculdade 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 Salário Salário Estrangeiro Estrangeiro Um Divididos 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 Manga Manga Ataque Ataque Vitória 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 Buraco 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 Amizade 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 Prática 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 Inundar 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 Continuar 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 Solgad 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 Emprestar Enしくuar Investar En patent Incentivar 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 Romântico Vitória Buraco Buraco Amizade Amizade Prática Prática Inundar Inundar Continuar Continuar Soldado Soldado Emprestar Incentivar Incentivar Romântico Romântico Descobrir 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 Coção 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 Horror 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 Desenho Desenho animado Desenho animado Desenho animado Costumeiro 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 Alvorecer 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 Função 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 Decidir 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 Mordida 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 Cru 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 Descobrir Descobrir Coção Coção Horror Horror Desenho animado Desenho animado Costumeiro Costumeiro Alvorecer 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 Função 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 Decidir 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 Mordida 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 Crew Crew Cruz Pista unterwegs Pista Descobella Pista Jur Existir 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 Vários 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 Morango 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 Desapontado 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 Com um Moro Com um Moro Com um Moro Com um Moro Tratar 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 Estúpido 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 Já 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 Desenvolve 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 Pista 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 Existir Existir Vários 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 Morango Morango Desapontado 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 Com um Moro 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 Desenvolve Desenvolve